Segundo informações apuradas nas investigações, a médica teria lesado os clientes em mais de R$ 100 mil. A Polícia Civil segue no inquérito e afirma que as pessoas que tiverem informações ou tiverem sido vítimas devem procurar a quinta SDP para relatar os fatos. Os pacientes enviaram as fotos das intervenções cirúrgicas a que foram submetidos sem necessidade alguma, pois não tinham câncer, cicatrizes que levarão para suas vidas e deixarão marcas físicas e psicológicas. Enviaram os laudos verdadeiros como este original e o mesmo laudo adulterado com várias anotações em caneta vermelha com a palavra urgente em destaque, método utilizado segundo as vítimas de forma frequente e presente na narrativa de todos os pacientes que procuraram a polícia. Que essa pessoa ali pague muito, né? Que ela tem que pagar. O que ela fez, né? Tirar dinheiro da gente que está ali que sua, se ela soubesse o que a gente sua, né? Para sobrar um pouquinho, né? E ela fazer isso, meu Deus, olha, vamos cantar vitória se Deus quiser, vamos conseguir que ela pague isso. Usar as pessoas de uma maneira dessa para adquirir um resultado financeiro maior, alguma coisa assim, é muito injusto. Então, o que todos nós esperamos agora é a justiça que seja feita, né? O advogado Valmour Antônio, que atua na defesa da médica, revelou como está analisando as denúncias. Profissionais da medicina estão sendo consultados pelo corpo jurídico da médica sobre o caso. A Polícia Civil de Pato Branco juntou aos autos de inquérito mais alguns documentos nos últimos dias, notadamente boletins de ocorrência e também oitivas de pseudo-vítimas. Estes documentos já estão na mão da nossa equipe de defesa, de um grupo de juristas, fazendo uma análise muito profunda de todos eles e também de um grupo médico. Por quê? Os médicos têm um dever, quando imaginarem, hipotetizarem que alguém pode ter um indício de alguma doença, devem pesquisar, que foi o que a nossa cliente sempre fez. Então, estes novos documentos que nós queremos apresentar antes do fim do inquérito, que deve acontecer, possivelmente, no final do mês de abril. Também uma perícia, também um documento que comprove de que a nossa cliente nada mais estava fazendo do que investigando. Importante destacar ainda que não retornou da perícia técnica da Polícia Civil do Estado do Paraná documentos que possam, em tese, serem periciados e que foram levados pela autoridade policial quando, na busca e apreensão, estes documentos, quando encartados nos autos do inquérito, também passarão pela nossa perícia, da nossa equipe, dos nossos peritos. Ainda estamos, um tanto quanto longe, de terminarmos o caderno inquérito. Estamos preparados para, quando chegar nas mãos do Ministério Público, possamos apresentar para o órgão ministerial, perícia, documentos, que comprovem que a nossa cliente estava realizando o seu trabalho. Estamos preparados, se vier a ação penal, para discutir item a item, ponto a ponto, todos os detalhes, combatermos pseudos laudos, também com perícia. Estamos tranquilos, assim como nossa cliente, porque acreditamos, sim, que ao final da ação penal, quando do trânsito em julgado, iremos comprovar para o Poder Judiciário que tudo não passou de um equívoco e que, efetivamente, nossa cliente estava realizando única e exclusivamente o seu trabalho. Então, vamos lá.